Quando você tem um produto, o produto, cara, isso aqui é lindo demais, o produto é o seguinte, ele é uma parte, ele é uma parte de algo maior que é o que a pessoa vai comprar. Então, tem aqui um produto. Aqui tem um consumidor, então aqui é o que a gente chama de um quase cliente, é um dos nove públicos que eu ensino o que você tem que fazer com ele, a pessoa que está quase comprando de você. Em torno do produto, se você vende só o produto, você tem uma determinada taxa de conversão, mas se você vende mais do que o produto, se você vende alguma coisa bem maior do que o produto, bem maior, a sua taxa de conversão vai mudar. Porque você não está vendendo só o produto, você está vendendo uma caixa muito maior do que o produto. E o que tem dentro dessa caixa? Então, vamos lá. A primeira coisa que tem dentro dessa caixa é, por exemplo, a entrega. Como esse produto vai ser entregue? Dependendo da entrega do produto ou do serviço, mais você consegue vender mais essa caixa inteira. Então, por exemplo, uma coisa é venha pegar o produto aqui na minha loja. Outra coisa é eu entrego o produto para você. Isso é entrega. Imagina que eu entrego o produto para você e eu entrego também um bônus, que é eu te entregar o produto e o livro e o audiobook do livro. Isso também faz parte dessa entrega grande aqui, dessa entrega maior, que é um bônus. Eu te dou também uma garantia. A garantia é, se você tem um ano para usar o produto, e se você não gostar do produto ou do serviço, você pode pedir o dinheiro de volta. Então, isso é a garantia. Você também tem o preço. Então, eu vou colocar aqui preço e condição de pagamento. Imagina que o preço seja mil reais. Só que você fala o seguinte. Cara, eu vou falar o seguinte. Você vai ficar com o produto uma semana e se você gostar do produto, você me paga os mil reais. Isso já aumenta muito também o valor percebido do produto. Ok? E digamos que, além disso, você tem o que a gente chama de escassez, que é o seu... Esse produto tem só 20 unidades. Então, quando você pega todo esse pacote que envolve o produto, mas também envolve a entrega, envolve um bônus, envolve uma escassez, uma garantia e o preço com uma condição de pagamento especial, agora você tem um pacote muito mais atraente para esse cliente. Esse pacote aqui inteiro, esse pacote todo, que é mais do que o produto, tem um nome. Esse nome é oferta. Então, a oferta é o que eu vou oferecer para esse cliente. Então, isso é a oferta. Eu vou oferecer tudo isso. Deixa eu arrastar para cá. Eu vou oferecer tudo isso para esse quase cliente. Isso é oferta. Mas como que eu vou oferecer para ele? Eu vou ter que mostrar para ele o que essa oferta é. Então, eu vou mostrar para ele através de uma comunicação. Vamos fazer aqui. Digamos que eu grave um vídeo. Pode ser um vídeo. Pode ser um texto que explique sobre tudo isso. Então, pode ser um texto. Pode ser um áudio que eu explique a oferta do produto. E pode ser um vendedor. Um vendedor que explique para o quase cliente o produto. Então, aqui é o vendedor. Mas esse vendedor pode ser um áudio de WhatsApp. Pode ser um vídeo no YouTube ou um vídeo no WhatsApp da pessoa. Pode ser um texto. Então, tudo isso daqui vai impactar no quase cliente. Isso aqui, se isso tudo, em vez de se chamar oferta, isso aqui é oferta, a comunicação sobre a oferta tem um outro nome. Deixa eu apagar aqui o vendedor. Só para colocar o nome aqui em cima também. A comunicação tem um outro nome. O nome é a copy. A copy é o conteúdo persuasivo para vender a oferta. Então, olha que interessante. Inicialmente, eu tenho o produto. O produto cria uma oferta. A oferta cria uma copy. E essa copy impacta o quase cliente. Então, a copy é como você explica a oferta. E a oferta é tudo que tem em torno do produto, mais o próprio produto. Entendeu isso? Então, isso é muito importante você entender. Por quê? Porque, com isso, você começa a perceber o seguinte. Cara, eu estou só vendendo um produto e mais. Eu estou só descrevendo o meu produto ao invés de eu fazer uma copy em cima do produto. A copy é o conteúdo que traz os gatilhos mentais, que traz a prova social. Então, a copy... Vamos colocar aqui alguns elementos da copy. Então, aqui na copy, eu tenho... Vou começar daqui, porque tem muitos elementos. Eu tenho depoimentos, depoimento de clientes. Eu tenho a minha autoridade. Eu mostro a minha autoridade. Eu tenho o comprometimento, que é uma parte da copy. Comprometimento. Eu tenho a quebra de objeções. Quebra de objeções. E etc. Então, tudo isso aqui... Tudo isso aqui está na copy. Tudo isso aqui. Tudo está na copy. Então, isso aqui é que faz com que o cliente queira comprar o produto.